A ferragem foi muito boa mesmo, não deu aquela dor de cabeça de estar toda hora se preocupando com a ferragem que vai estar encostando no chão na pedra britada, então ela ficou ali praticamente bem a centro mesmo. Pegamos um dia bem legal para fazer esse concreto, nublado até um certo ponto, o caminhão chegou às oito horas da manhã, saiu ao meio-dia e meia, então basicamente quase todo o tempo que ele teve lá na obra, teve nublado, depois abriu o sol, mas a previsão era chuva, ainda bem que não choveu. Esse concreto é FCK20 pessoal, é um concreto específico para se fazer esse tipo de concreto de sapata corrida, viga baldrame, como eu falei em alguns vídeos anteriores, não vale a pena fazer o concreto, não vale a pena, se colocar tudo na ponta do lápis, pedra, areia, cimento, mão de obra, energia elétrica, água, não vale a pena fazer o concreto na obra, principalmente a gente que vai usar, principalmente a gente que vai usar essa grande quantidade que levou essa sapata corrida aí, na verdade levou seis metros e meio, muito concreto mesmo. E sempre tem aqueles que vão aparecer nesse vídeo, tenho certeza, aqueles que gostam de comentar antes de terem uma resposta, a gente já vai dar então para vocês, a gente não usou vibrador nesta sapata aí, não usamos, mas temos a plena consciência de que ficou bem compactada, o concreto ele estava bem homogêneo, então automaticamente quando ele caía já na vala ali, na caixaria ali, ele já se acomodava por si. Batendo um pouco na lateral ali da tábua, que é o tradicional, ele sempre vai se acomodar um pouco mais, e a gente teve cuidado ali de passar, na sequência vocês vão ver, uma régua por cima ali para tirar o excesso. Então não precisem falar aí, pô, o concreto no miro não ficou vibrado, vai dar zebra, não vai dar zebra, pessoal, não vai dar zebra, eu tenho certeza disso aí. Em muitos casos eu vejo aí algumas obras que o pessoal usa o vibrador tanto que a água no concreto ela sobe toda para cima, e eu estava até falando, comentando isso aí com um rapaz ali que é o motorista do caminhão, e ele confirmou isso aí, tem pessoas aí que em obras que usam o vibrador porque é mais fácil, não precisa estar tendo esse trabalho que a gente tem aí, de estar acomodando ele ali, dando uma batidinha com a pá, então o pessoal toca ali o concreto, joga o vibrador dentro e já se acomoda. Mas aí o que acontece? A água sobe muito, a água do concreto vem toda para cima ali, praticamente o concreto se lava. Então até o rapaz ali, aquele rapaz ali, que é o motorista, que tem uma larga experiência nesse aspecto aí de colocar concreto, ele disse que essa maneira que a gente estava fazendo ali, que não usando o vibrador, já que é uma sapata simples, não tem problema nenhum, seria a maneira mais correta mesmo de não usar o vibrador. Muitas pessoas vão achar que o concreto ficou errado. Mas não pudemos agradar gregos e troianos. Temos plena consciência de que ficou bem legal, tá bom? Ferro bem no meio, concreto bem pastoso ali, bem homogêneo. Essa foi a primeira vez que a gente fez esse tipo de sapato aí, usando o concreto usinado, comprado, né? E isso antes de pegar a obra a gente já tinha acertado com o proprietário, né? Pra comprar o concreto assim. Não tem condições, pessoal, de fazer muito concreto na bitoneira. Não tem, como eu disse pra vocês anteriormente, sai mais caro e, obviamente, o esforço é imenso, né? Já colocar esse concreto na caixaria ali, já ele praticamente saindo ali direto na caixaria, já dá um trabalho, né? A pessoa já fica, já termina o concreto, já não consegue nem respirar quase de tanto esforço que faz. Imagina fazer na bitoneira e seis metros e meio de concreto cúbico, né? É muita coisa. Não tem como. E, provavelmente, a gente não iria conseguir fazer esse concreto todo no dia. Ou, se fizesse, iríamos até a tardinha fazendo concreto. E a gente sabe muito bem que o concreto feito na bitoneira, por mais que dose, por mais que respeite a dosagem ali, nunca é um concreto padrão, né? Como a gente compra aí dessas firmas especializadas, né? Ali tem um ensaio, o rapaz já tirou ali, não dá pra ver ali embaixo do caminhão? É. Ali já vai levar depois pro laboratório fazer um ensaio direitinho. Então, a gente tem certeza que o concreto, ele é, segue as normas, né? Todas elas. Se faz na bitoneira? Se faz na bitoneira, obviamente, se faz, claro. Mas tem que saber também que nunca é melhor do que esse concreto aí. Essa casa, como vocês sabem, né? Não é uma casa que vai ter laje, não é uma casa que vai ter segundo andar, mas essa sapata aí depois, com a cinta baldrama em cima, que na sequência dos outros vídeos vocês vão ver, ela aguenta facilmente uma laje e mais um andarzinho em cima, tranquilamente. Então, já que é pra gastar, vamos gastar, né? Mas vamos gastar já visando aí um futuro. Vamos supor amanhã depois o proprietário quer fazer uma laje, ou quer colocar um andar em cima, até com um tabuão mesmo, né? Fazer o suor de tabuão e levantar um andar pra cima. Tranquilamente, pode usar, não tem problema nenhum. Tem que começar na fundação certo. Esse aí não é o nível definitivo, hein? Eu já falei pra vocês, né? Vai quatro fileiras, ou três, eu acho, quatro fileiras de tijolo furado, deitado, e em cima uma viga, toda ela percorrendo toda essa sapata corrida aí, ó. Que provavelmente a gente vai usar um produto aí pra não passar umidade. Que seria o Rebotec, né? Que, aliás, pessoal, o Rebotec, a loja que vende o Rebotec aí, vocês podem ficar à vontade aí, ó, tá até ali em cima, na marca d'água, é a lojarebotec.com, do nosso amigo Alexandre Giaeta. Pode entrar na loja virtual lá, que tem todos os preços lá, todas as receitas de como fazer o concreto reboco com o Rebotec, tá bom? E agora é um vídeozinho que a gente gravou direto na obra ali pra vocês. Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui na obra hoje. Fizemos a parte da concretagem da sapata corrida, que a gente fez a transmissão ao vivo esses dias pra vocês aí, né? E tá prontinho aqui, ó. Estou filmando hoje com a ajuda do nosso amigo aí, o parceirão aí, o brother, nosso querido amigo aqui, que tá na obra, né? Que tá filmando de tarde. E também o parceirão aqui, esse aqui pode aparecer. Vim cá, Wesley, vim cá, Wesley. Esse aqui, vocês já conhecem, pessoal, que é o nosso querido amigo Wesley, né? O parceirão aí, que tá sempre nos dando apoio e sempre no concreto. Vê se pode um negócio desse aí. Se lembra dessa sapata corrida que a gente fez lá na outra obra, o Wesley tava lá. Mas naquela época nós estávamos fazendo com uma bitoneira, pessoal. A bitoneira é, olha, é fogo mesmo. Não vou dizer palavras pior, porque não pode. Tá? Mas é fogo mesmo. Hoje não, né, Wesley? Hoje foi tranquilo aqui. O concreto usinado, CFCK foi 20, né? Então, 20, então, tranquilinho. Uma sapata corrida aqui, ó, extremamente forte. Dá pra aguentar um sobradinho, ó. É ou não é? Olha aí, o nosso amigo tá dizendo que dá. Então, tranquilamente. Mas a casa aqui vai ser uma casa simples, uma casa térrea. Telhado de aluzinco, forrinho plástico ali, sem peso nenhum. Tranquilamente, tá bom, pessoal? Então, hoje nós tivemos um privilégio de contar com a presença do nosso querido amigo aqui, que tá filmando ali de trás do nosso filmador ali. Nosso amigo Wesley, o proprietário Marcão, que tá lá do outro lado lá. E o concreto foi usinado. Graças a Deus! Se nós tivéssemos inventado de fazer concreto na bitoneira de novo, na minha pico-chuca, que eu chamo ela, né? Mas tava ferrado, pessoal. Porque aqui foi muito concreto. Foi seis metros... E meio. E meio. Seis metros e meio, pessoal. Aí é muito concreto. Tá aí, prontinho. Agora é só levantar quatro fileiras de tijolo pra chegar até a altura da viga boldrame. E provavelmente, provavelmente, a gente vai usar o Rebotec da loja www.lojarebotec.com do nosso amigo Alexandre Giaretka, tá bom? Vamos usar, de repente, aí. Vamos fazer um teste com o Rebotec pra ver se é tudo aquilo que o pessoal fala na internet aí. Vamos ver, então. Tá bom? Fique ligado aí na nossa playlist aí da sapata corrida. Não. Como construir uma sapata corrida, tá bom? Valeu. Obrigado, a vez.